Opa! Boa noite! Ae meu amigo! Chegou a encomenda que você mandou aqui pra mim, ó. Pegou os pios aí, ó. Pio de perdiz, pio de codorniz, aí o bico de patão. Aqui, ó. Pé roxo. E as madeirinhas, o cabo de faca que você mandou aqui, ó, pra mim, ó. Obrigado aí. Deus te abençoe aí, meu amigo. Aí a caixa aqui da entrega aqui, ó. Aí, galera. Quem quiser comprar aí, ó. Tá aqui, ó. José Aldo, evangelista de Oliveira. Serrinha da Prata aqui, ó. Entregou os pios aqui pra mim, aí, ó. Pio de ótima qualidade. Só não vou piar que eu não sou bom pra piar. Mas pode pedir que os pios aí de excelência e qualidade. Ó o trabalho dos meninos, ó. Trabalho perfeito, ó. Perfeito. Obrigado aí, viu? Deus abençoe aí pra vocês terem mandado aí, ó. Aí chegou no prazo aí, ó. Show de bola. Obrigadão.